O jogador do Corinthians e começa 24, mais ou menos, nessa entoada. Como foi importante para você chegar nesse gol? Trigésimo aqui na Arena, rapaz, só a casa mesmo. Feliz de poder fazer o gol de novo aqui na Arena, mas fico mais feliz ainda pela vitória. A gente queria sair com uma vitória hoje, deixar o nosso torcedor feliz no início do ano, da temporada. Então, fico feliz pela vitória e pelo gol também. Foi um golaço, todo mundo participando. Eu tive que finalizar com uma bicicleta e vai ficar marcado na minha carreira. Realmente foi um golaço. Fale da importância do jogo de estreia no Campeonato Paulista. O que você sabe do próximo adversário? Desculpa, não entendi. O que você sabe do próximo adversário e fale a respeito da importância que você teve no jogo passado. Não, é difícil. Todo mundo sabe aqui que a gente tem duas semanas de trabalho. Ainda a gente está tentando melhorar algumas coisas. Jogadores que chegaram agora, tratando de se adaptar o mais rápido possível. Esses times aí, Guarani, Ituano, são times que começaram uma semana antes. Todo mundo sabe disso. E vai ser um jogo difícil também. Aqui na Arena a gente se sentiu no segundo tempo, normal, pelas cargas de trabalho. Mas a gente vai deixar tudo em campo de novo para sair com a vitória. Romero, pelo seu início de jogo, correndo o campo inteiro, indo, voltando, chamando muita atenção, não só pelos gols e pelos lances. Sua preparação física nessas férias foi diferente? Não, só fiz o que eles me passaram. O Corinthians, sempre quando acaba o ano, a gente tem um trabalho nas férias. Então, eu trabalhei com esses trabalhos, com esses exercícios que eles passaram para a gente. Só isso, né? Depois, a vontade de ganhar, a vontade de deixar tudo em campo, sempre vai estar. Estando bem fisicamente ou não, é o mínimo que a gente pode fazer dentro de campo. Romero, como é que foi essa mudança aí da pré-temporada para o jogo para você? Porque, por exemplo, saiu o Lucas Verisco e entrou o Félix Torres no time titular. E um mais próximo de você, saiu o Garro e entrou o Rojas. Como é que foi para você essa mudança? Teve um papo com o Rojas, por exemplo? Não, foi surpreensivo, né? Ainda a gente está se adaptando com os que chegaram agora, né? Muitos ainda não falam português. Outros vêm de outros times sabendo o que realmente representa o Corinthians. No outro dia, no treino, eles estavam bem felizes com a torcida, apoiando até nos treinos. É diferente tudo, né? De idioma, cultura. Então, a gente tenta ajudar eles, né? Aconteceu isso comigo também em 2014. E tomara que eles se adaptem o mais rápido possível para que eles consigam ajudar a gente. Romero, como tem sido esse contato com a nova presidência do Corinthians? Como tem sido esse novo trabalho no Timão? Bem, né? Muito bem. O início, né? O início. Duas semanas de trabalho ainda. Mas o contato foi muito bom. A gente tem que estar juntos nessa temporada, né? Para conquistar título de novo. Faz muito tempo que a gente não conquista título. Então, esse ano a gente... Tomara que escreva uma nova história e consiga conquistar título. Romero, quando você... E depois de tantas contratações, tantos nomes especulados, para o ataque, você coloca um pé mais firme agora, depois desse gol? Não. Não, acho que não. Tomara que a gente precise de ajuda, né? Todo mundo quer se ajudar aí dentro de campo. Eu estou para ajudar, né? O ano passado comecei no banco e fiquei quase oito, nove meses no banco. Eu estou para ajudar, para trabalhar. O professor quem decide, né? E tomara que a gente reforce o time, né? A gente vai precisar, porque um campeonato... Tem muito campeonato na frente e a gente vai precisar de muitos jogadores de qualidade. Como a gente tem já hoje no elenco, mas ainda mais. Romero, aqui, ó. O torcedor corinthiano está muito feliz com a sua atuação, elogiando bastante na internet. O que o pessoal quer saber? Quando você aposentar, você vai abrir uma bicicletaria ou uma chapelaria? Não, é... Tomara que títulos. Como falei já em uma entrevista, eu vou deixar tudo, a bicicleta, o gol, pelo título, né? O que eu quero é seguir conquistando o título aqui no Corinthians, né? Faz bastante tempo que a gente está com saudade de conquistar o título. E tomara que esse ano a gente escreva uma nova história e consiga um título importante aí para a história do Corinthians. Aproveitando, esse foi o seu gol mais bonito aqui na arena? É, acho que tem um gol também que eu gostei bastante. contra o Bresal, na Libertador, que a gente ganhou uma... 6x1, acho que ganhou, deles. É, o gol do Marlani também, mas eu fiz um golaço aí nesse jogo também. Mas, com certeza, um dos mais bonitos da minha carreira. Romero, começa o ano bem. O foco é chegar na Copa América? É, tá isso também, né? A seleção, sempre vou querer representar meu país. É, uma possibilidade que tem, né? Mas ainda é muito cedo de falar com a Copa América. Vou continuar trabalhando aqui, fazendo meu trabalho aqui bem feito. Com certeza a gente vai ter uma possibilidade.